Paulo Magalhães, o senhor circulou aí no sudoeste, como ele está observando essa questão da chuva aí? Olha, o governo do estado tem se empenhado, o governador Rui Costa tem feito um esforço sobre-humano para ameditar o sofrimento do povo baiano no sudoeste como no sul do estado. E tem surtido efeito, é evidente que é uma movimentação muito grande, o governo federal editou uma medida provisória que é insuficiente ainda, mas nós acreditamos que com a comunhão de propósitos nós vamos trazer a solução no sentido de amenizar o sofrimento do povo baiano. Então a vitória da conquista, só me falaram agora o que aconteceu com a prefeita Sheila aí, né? A prefeita Sheila tem se empenhado e o governo do estado também já se comprometeu, já mandou alguns equipamentos importantes para melhorar o sofrimento e acredito que desde em breve nós vamos superar essa adversidade. Vai ser, tem sido um sofrimento muito grande, mas eu acredito que com o empenho dos homens e mulheres que querem o melhor para a Bahia e para a conquista, nós vamos superar essa adversidade. Tem um repasso do senhor aqui para o município aqui, né? Eu tenho uma relação com a prefeita Sheila e com o povo de vitória da conquista que sempre marcou presença na minha eleição. Então eu tenho a obrigação de trazer recursos para a vitória da conquista e já coloquei uma parte significativa no custeio da saúde e a outra em equipamentos que a prefeita me fez a solicitação e eu vou atender conforme combinei com ela. Os montantes de valores, qual foram aí? Na ordem de 750 mil reais. Uma parte, depois tem os outros. Primeira parte, depois colocarei mais. Ok, qual mensagem o senhor desde o povo de conquista e região em relação a esse momento aí, né? Olha, a primeira coisa que nós temos que ter é fé. Fé, coragem para trabalhar, que não falta o povo de conquista. E tenham certeza de que o governador Rui Costa vai ajudar, como tem ajudado em todos os grandes problemas da Bahia. Ano que vem Wagner ganha primeiro turno, não? Lula também, como é que está aí? Olha, eu acho que o Lula é embatida. E em ser embatida, as coisas caminham muito nessa vertente. Mas eleição. Nós ainda temos quase um ano e vamos trabalhar para que Wagner ganhe no primeiro turno. O vice, não tem ideia de quem será, não? Será um nome bom para a Bahia e para os baiãos. Do PS? O Boa Chapa é um nome que vai fortalecer a chapa. Esse nome já existe, já, né? Esse nome que vai anunciar é o governador Rui Costa. Mas já tem, já, né? Ele tem na cabeça um nome que, eu tenho certeza, é o nome que vai agradar a Bahia e os baiãos. Sabe quem é, né, Paulo? Pode falar, né? Quem sabe é ruim. Eu não tenho o direito de fazer nenhuma relação. Mas sabe quem é, né? Eu tenho certeza que vai ser o melhor. É, né?